Oi pessoal, tudo bem? Algum dia vocês vão chegar nesse problema aqui ó, limite de armazenamento de registros de voo atingido, o que significa que você vai precisar, se você precisar guardar para mostrar para o seu cliente que você fez o voo tal, você tem que ligar no wi-fi ou rotear a sua internet do seu celular e conectar no, conecta aqui na internet, liga no wi-fi, certo? Espera o wi-fi estar funcionando, está conectado, ela está conectado, carregar agora, ela está enviando 6, 7, 1, então está sincronizando os seus voos que você armazenou na, dentro do controle, para que tenha esse controle, certo? E o registro de, eita nós, então vamos ver aqui, então de tempos em tempos, talvez uma vez por mês, uma vez por semana dependendo de, quanto você tem aqui, eu tenho todos os meus, não sei por que motivo esse aqui foi o meu primeiro voo Então, e aí, quantos voos você já fez? Eu já fiz 162, já passei um dia voando drone E já percorrei 295 quilômetros E aí, qual que é o dado de vocês, então? Assim que você sabe, quando você usar todos os poços reservados para logs de voos Não sei o que aconteceu, porque deu um uma mensagem de que um voo não foi carregado Eu vou ver mais informações, ver o que aconteceu e, se necessário, eu vou fazer outro vídeo para vocês É isso Conecta no wi-fi e carrega E aí, deixa lá o pessoal da DJI armazenar os seus voos E aí você carrega Fechou? É isso, pessoal Até o próximo vídeo Até o próximo voo Muito obrigado por assistir o nosso vídeo até o final Aqui nós temos duas sugestões aqui de vídeo para se inscrever no canal para visitar meu site sobre animais Queria aproveitar Se você gostou curte, compartilha e comente se ficou alguma dúvida sobre esse vídeo se quer mais informações Perfeito? Se você gostou desse vídeo e quer dar uma gorjeta para a gente nós temos o Pix que é o meu CPF 26, 30, 27 7, 5, 8, 50 Aproveita ver se está aqui inscrito no canal para receber as atualizações dos vídeos Ah, dê o like dê o dislike dê o dislike use a área de comentários clique aqui para assistir outros vídeos se você quer saber mais informações sobre o nosso canal você clica aqui no conteúdo animal aqui vai ter um vídeo explicando como é que o canal funciona nós temos as nossas playlists se você ainda não for inscrito se for inscrito nós temos um vídeo aqui então temos as nossas playlists com todos os nossos assuntos se você quiser ver mais sobre o assunto que você está vendo nós temos patrocinadores o link deles está aqui embaixo na descrição do vídeo nós fazemos vídeos longos shorts e transmissões ao vivo eu tenho uma empresa de hospedagem de websites conteúdo animal ponto com ponto br barra sites se você já tem um site confere os valores da hospedagem se você ainda não tem um site acabou de montar o seu negócio confere os planos de criação de websites de hospedagem para nos seguir nas outras redes sociais é só procurar por conteúdo animal tudo junto sem espaço ficou alguma dúvida deixe na área de comentários que eu respondo a todo mundo muito obrigado e até o próximo vídeo tchau